A gente vai se apresentar primeiro, formalmente, né? Depois a gente vai entrar um pouco na prática do trabalho que a gente tem desenvolvido e abrir uma conversa ao final com vocês. Entendendo que a gente está realmente assim, numa amostra de processo. A gente começou esse trabalho há... Quanto tempo que você trabalha, oficialmente? Desde... Quatro meses. Quatro meses. A gente está investigando, a perspectiva a gente estreia em março do ano que vem. Somos a Companhia Sala de Giz, de Juiz de Fora. Eu sou o Filipe Moratório. E a gente decidiu trazer para cá pelos vínculos mesmo com a Alcopa. Eu sou orientando do mestrado da Letícia. Minha pesquisa aqui hoje, depois de a gente ter definido o nosso objeto, é o papel do dramaturgo, o ator. Então, eu estou acumulando essas duas funções nesse trabalho, pesquisando esse conceito de alguém que vai pensar a escrita para o teatro, ao mesmo tempo que está em cena. E a gente resolveu fazer essa troca com vocês, muito interessado na possibilidade de, nesse momento que a gente está no início do processo, a gente já receber um olhar de vocês. Um olhar que não está viciado. Vocês não sabem o que se trata, não sabem quem somos. Então, todo retorno sensível que vocês puderem dar é super bem-vindo. Ok? Os meus colegas vão se apresentar também. Bom, meu nome é Bruno Quioça, também sou da companhia e sou aluno do mestrado. Sou orientando da Lili com a pesquisa de transposição do real noticiado para a cena. Como transformar narrativas veiculadas pela mídia em narrativa cênica. Essa é a minha pesquisa. Eu sou da turma de 2016. Se Deus quiser, eu concluo o ano que vem. Se tudo correr bem. Enfim, é isso. E aí, dentro da sala de giz, a gente acaba fazendo de tudo um pouco. O Felipe pega mais essa parte, porque o Felipe já tem uma história mais com dramaturgia, enfim. Mas a gente tinha um lance sempre da gente ir para os outros dois trabalhos da companhia. O companheiro já tem dois trabalhos. A gente dirigiu e atuou. E o Felipe escrevendo e eu fazendo a produção. Agora, a gente sentiu a necessidade de convidar uma diretora. Para a gente diminuir a função. Porque dirigir de dentro da cena é uma experiência muito... É... Esquizofrênica, né? É difícil. É difícil. Porque acumular papel é difícil. Tem hora que você não sabe se é mais diretor, se você é ator. E aí você está realizando um espetáculo, acontece um problema. Você não sabe se você pensa como diretor, se você está pensando como ator. Enfim, é um pouco esquizofrênico. E aí a gente convidou a Tatiana, que tinha nada. Que aí ela vai se apresentar. Oi, gente. Eu sou a Tatiana Henrique. Não sou juiz de fora, não sou de Ouro Preto, não sou de Minas Gerais, não sou da UFOP. Mas sou amiga. Mas sou amiga deles, né? E conheci Filipe primeiro, acho que já tem, bom, 2010, né? Então, sete anos que conheço Filipe. Quando eu e um grupo do qual eu faço parte lá no Rio de Janeiro, chamado Quero Teatro, nós viemos apresentar espetáculo aqui, travamos amizade. E agora aconteceu essa possibilidade de conjugar essa amizade nesse trabalho. O meu trabalho, a matriz de onde eu parto, é um pouco diferente da deles. Eu pesquiso performance afro-ameríndia. Performance de matriz africana e indígena. Indiana também, algo que também me afeta. Então, mais voltada para a performance africana, afro-brasileira. Dentro disso, dentro das minhas ações, então, como atriz, como performer, eu vou trabalhar, então, as mitologias, eu vou trabalhar as sonoridades, as corporidades, que a gente pode ver em performances culturais, como o Jongo, como o Congado, como o Candomblé, a Umbanda. O que elas têm em comum, o que rio ocorre no fundo de cada uma delas. E o que isso pode embebedar a gente, pode molhar a gente, permear a gente, atravessar a gente enquanto ator e levar para a cena. Então, é sempre um exercício de me levar a cena, conjugando o que é o ator, o narrador, o ator-narrador, um ator-narrador-músico, um ator-narrador-músico, dançarino, bailarino. Ou seja, é um movimento, é algo que não se separa, é algo que não se esquizofreniza, vamos dizer assim. Então, todas as técnicas de um performer, elas estariam ali juntas. E aí, a minha função aqui, junto com eles, é tentar fazer esse campo de interseção entre o que eu entendo enquanto teatro, o que eu mergulho enquanto atriz e agora como convidada para fazer essa direção, esse olhar de direção, e a experiência que eles têm dentro da companhia deles. E aí, eu acho que o que vocês vão ver é um pouquinho disso. Esse encontro, o que eu estou tentando trazer para eles, o que eu vejo no corpo deles, das necessidades deles, do que eles me falam, do que eles me mostram, que não é falado, que é mostrado através do corpo deles, do vocabulário que eles trouxeram para mim, que eu tento entender, compreender. E aí, o que a gente, até agora, nessa amostra, nesse processo que a gente está passando, o que a gente chegou, que poéticas a gente chegou. Ah, sim. O material nosso, né, foi intitulado Térsia Calanto, um argumento que eu já tinha em mente, muito impactado, né, muito motivado pela questão do incidente mariano, né. Então, a possibilidade de estar aqui em Ouro Preto foi só a gente reforçar esse argumento. Então, a gente não está tentando trazer de uma forma engajada, dizendo assim, ah, vamos mostrar para o mundo que esqueceu Mariana. Mas o fato da gente ter essa ferida aberta, e ainda acho que vai permanecer aberta durante um tempo, faz a gente ainda estar muito inquieto com essa questão. Então, a ideia que a gente está construindo ainda é esse espaço poético de imaginar um cenário devastado, da mesma maneira como aconteceu em Bento Rodrigues. A gente tentou ir lá, a gente foi até certo ponto, que agora não está permitido o acesso, e a gente fez uma experiência prática aqui, tive essa experiência ontem, com a Terra, trazendo esse significado, conversamos com pessoas já em Mariana, e paralelo a esse fato noticiário, né, que bate muito com a pesquisa do Bruno, né, de como transformar esse real com uma cara até de grotesco em cena, a gente está tratando um pouco dos relatos pessoais, das nossas memórias pessoais. Em Juiz de Fora, eu fui convidado pelo jornal local para escrever, a partir de notícias de lá, notícias que tivessem impactadas, fazer um relato poético, escrever um conto. Eu escrevi um conto com esse título, Terra Sem Acalanto, baseado numa notícia de um deslizamento de terra que eu presenciei. Então, algo que aconteceu lá em Juiz de Fora, que é muito morro também, né, nosso domínio morfológico em Minas, todo final de ano isso acontece lá, né. Então, isso é uma questão também, questão pública, questão de defesa civil lá em Juiz de Fora, e todo final de ano a gente tem que lidar um pouco com essa questão. Então, é meio que somou todos esses impulsos, né, uma experiência de discutir o local, Juiz de Fora, uma experiência de dialogar esse local com essa ideia de perda, com essa ideia da Terra, com um cenário nacional, e atravessar essas questões com possibilidade da gente, dos três, colocarem essas questões que atravessam, questões que esse tema acabou atravessando, né, que é a perda, que é um estado de caos, um estado de catatonismo, não sei se é essa palavra, né, quando a gente não consegue mais agir diante daquilo que nos devastou, né, sem, eu não sei se vocês entenderam essa questão, né, sem que a gente precise citar Bento Rodrigues propriamente, não sei se isso vai virar um dado bruto lá na hora do espetáculo, quando a gente estrear esse espetáculo, mas a gente partiu disso e esse título tem permanecido, ele tem ficado atrás da gente, nessa Terra sem acalanto. É feito cada vez mais sentido. É, e uma parte dessa investigação também está na tensão entre ficção e realidade. como a gente consegue jogar dentro da cena com a ficção e com a realidade, criando essa suspensão no espectador mesmo, a ponto dele não conseguir identificar o que é gatilho da ficção e o que é elemento da realidade. Brincar com isso, assim, também é uma investigação que a gente está buscando. A gente tem muito desejo, né, na verdade, assim, a gente ainda não sabe para onde isso tudo que a gente está levantando de material vai caminhar, mas a gente já tem a possibilidade de mostrar um pouco disso e eu acho que é isso que a gente pretende, deseja muito, trocar com vocês agora. Ok? Acho que a gente pode ficar sábado. Se vocês já se não me segura, se a gente tem as duas... Ah, posso começar depois? Tá com 280 P9. Então, a gente vai começar logo. Obrigado. 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 Lembra do pé, de sentir o teu passo desde a pontinha do calcanhar até a ponta do dedão. Lembra daquilo. No dia a dia, a gente quando topa, a gente aprende a não topar mais, a não pisar mais direito, a gente não pisar com o nosso pé inteiro, e a gente não pisa então com o nosso corpo inteiro. E olhem pro outro. O jogo agora é de pega-pega. E vai mudar a velocidade. Atenção à palma. A mão do corpo inteiro. Estão obedecendo a esse sonho, a esse intervalo. Atenção. Atenção. Aplausos Aplausos Escolhe um lugar no espaço Um pouquinho mais da parede E a gente vai usar o sax agora Então você vai sanfonar a perna A cor do máximo que você puder E quando bater palma Você vai rodar 90 Para a esquerda ou para a direita? Tanto faz Sats Você salta O impulso que vai te levar para cima É inversamente proporcional ao que vai para baixo Mais Bruno Engaja mais a tua perna Baixa mais Um pouquinho que já faz toda a diferença Ouve e salta Sem hesitar 180 207 Os 3 quartos E para Para Onde o corpo parar Onde o braço for Quando você saltar Quando você pausar É ali que ele vai ficar Isso Isso Pode ser para o outro lado Isso Salta Isso aí 3 em 60 3 em 60 3 em 60 Com o gato E prepara para a naja 3 em 60 Fecha para a naja Associação 3 em 60 Mais 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 Isso Aqui Isso Encaixo Mais 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 Para cima Para cima Algo te puxando Para cima e para baixo Para cima e para baixo Do cóccix te puxa para baixo Do cucurucu da cabeça Puxa para cima Você aloca Então vai lá Escolhe Põe uma parede E Queima o ponto Queima o ponto Queima o ponto Queima 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 O corpo da serpente Está no ar Está no ventre A cabeça da serpente Está nos olhos E Ele é o ar Relaxa 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 Faz esse Quando relaxa Não relaxa o corpo Relaxa O ponto Deixa o raio Que foi para lá Voltar 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 Até entrar Passar pela superfície Dos seus olhos Entrar para dentro Da sua cabeça E relaxa Relaxa Isso Relaxa Isso Está ali Sim Está ali Sim Relaxa Deixa entrar Relaxa E relaxa E relaxa Relaxa E vai fazer o transporte Da serpente Prepara Para o meio termo Entre o queimar E o relaxante Perna Vai Para Pé paralelo ao chão Quadril Se desloca O tronco Continua no lugar Quando transferir todo o peso Para cá Transfer E a perna Para frente Deixe aqui Deixa a perna lá atrás Enquanto não transferir para cá Deixa a perna lá atrás Uma longa perna Agora vem De lado De lado De lado Paralelo ao chão Paralelo ao chão Assim Tronco para cima Isso E misturar E misturar A perna fica Traz a perna Passa lá para frente Para onde Lindo da bacia Para onde eu vou A minha bacia vai junto Então se eu mudei de direção Mudei não só a direção do teu pé Mas a direção da bacia Mais paralelo ao chão Mais paralelo ao chão Não esquece O pé que está limpo de trás Paralelo Quando ele vier Tem paralelo 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 Olha Retinho Então aqui Até Um saltinho Mais paralelo Isso Se você tiver que ir mais devagar Não tem problema E para aí Relaxa Encontra agora a serpente Vai encontrar a serpente Uns pouquinhos daqui Ela recolhe Ela recolhe dessa rigidez Que vem aqui nos olhos Ela recolhe lá para baixo E ela começa a se movimentar Um lado Sente os espalhos Algo que vai de lado O quadril De toda essa área E a espalha Vai indo para Para a coluna Espalha para a coluna Os braços As pernas São os úteis Eles são extensões Usa de encarnamento E espaço Se precisar fazer menorzinho Para encontrar a justa A justa medida Da serpente Para não fazer Para que ela seja Para que ela seja Não faça Mas ela seja Para que a serpente seja O braço vai Deixa o braço Segue Deixa o braço Responder Não armo o braço Isso Estou Mais um minuto Não Apenas Apenas Já o olhar pode ir para cima Vou preparar o samurai Passeia na mesma direção do meu pé E o peso Aqui em cima desse pé Então eu levanto O ideal Que eu consiga ficar Em pé Pé lá de trás Paralelo ao chão Passeia Isso Braço aqui Samurai Então ó Tenho duas espadas aqui na mão Ombro E Vai para frente E vai para trás E quando vai para trás O pé da frente Relaxa E o pé de trás O pé da frente Fica paralelo O pé de trás Levanta Qualquer Precisa de ajustar Não precisei agora Ajusta E vem E Vem E vai E vem Vamos fazer quatro contagens dessa E fazer o A virada Ok? Vai Vem Vai Vem Vai Vem Ok? Vou ficar aqui Levanta os olhos Bruno Na sua frente Um batalhão Na sua frente Todo um exército Na sua frente Naja Na barriga agora Isto Isto Ombro Relaxa um pouquinho Abre para trás do ombro Bruno Isto Cotovelo apontado para trás Isto Isto A espada é pesada Então você tem que segurar Você tem que sustentar aqui em cima Ok? Isto E Vai E Vem Vai para trás Vem para frente Ok? De novo Monta lá na frente E Vai E Vem Devagar Calma Tranquilo E Vai E Vem E Só uma Só uma Continua Tem Isso 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 Monta de novo Diminui um pouquinho a perna Acho que para você ser melhor Vai lá na frente Isso Isso E vai E vem E vai E vem E Isso E vai Vai para trás Para trás Para trás Isso Ajeita Ajeita a sua bacia Bruna Aponta para o teu pé Isso Aponta para lá E vai E vem E Pó Da próxima vez Vamos fazer quatro Ok? Quatro explosões E E Vai E Vem E Vai E Vem E Pó Pó Tó Có E Vai Isso Tudo bem Isso Isso A perna Por quê? A perna da frente Isso Apoia a perna de trás Levanta E Vem Devagar Calma Calma Isso Tranquiliza Naje Firme Isso Firme Lá na frente Olha lá para frente No seu horizonte E a gente vai Vai fazer o vai Vai e vem E aí a gente vai juntar lá atrás Então junta os dois calcanhares E sobe Ok? E aí a gente desce E Vem Vai E Vem E Vai E Vem E Junta o calcanhar lá atrás Um com o outro Levanta Junta os calcanhares Para se apoiar Levanta Junta 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 Lá em cima Levanta 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 E Faz espadas aqui Abaixa 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 Fica 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 Quando disser três Vai fazer a explosão para o outro lado Fica 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 E Pó Desmonto Samurai Vamos para o ordinário Estão ordinários Eu também Vamos lá Cada um de vocês Então Pode ser O que a gente fez na sala Ou pode ser diferente Pode ser que seja interessante para vocês fazerem diferente Então vai escolher uma ação do cotidiano Aquela ação que você tem Então fazer café O que que contém o fazer café Ele não se faz sozinho Tem uma sequência de ações Não é isso? Para fazer café Para fazer o café Para servir água Para limpar algo Para fazer macarrão Para plantar algo Enfim Escolha Que ação é essa Que ideia é essa Do que vai fazer Aonde você vai chegar E de onde você vai partir Para fazer cada parte Estou repetindo tudo Eu sei que vocês já sabem Mas estou repetindo tudo Para que fique registrado E todo mundo ouça Então cada parte Mimicamente Utilizando agora Recuperando essa memória corporal Das coisas que a gente faz Então eu pego a água Eu derramo aqui Se eu vou lavar roupa Então qual é o movimento que eu faço Então recuperando a mínica disso Ok? Tempo para você Tempo para você Investiga Tranquilidade Para lembrar de tudo Que objetos eu uso? Que espaço é esse? Tranquilidade 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 Tchau. 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 Bruno, vem assistir o do Felipe. O mesmo processo. Tchau. 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 Ok. Agora os dois voltam. E agora a gente vai começar a dilatar as partituras, certo? A sequência que vocês fizeram, que vocês recriaram. Então agora, o que a gente vai fazer? Então se o meu gesto, se um dos gestos é isso aqui, aonde, quais articulações, quais pontos do meu corpo, eu posso dilatar, estender ao máximo, esticar ao máximo, para que eu saia dessa leitura imediata da mise. Então, se é isso, se eu vou pegar isso e transportar para cá, então, de onde eu parto para fazer esse movimento mínimo, para onde eu vou e para onde eu levo novamente. Então, o que que eu articulo? Aqui que eu estou articulando minimamente no grau 10 e que aqui eu vou articular no grau 100. Então, se aqui seria o grau 10, aqui seria no grau 20, aqui seria no grau 30, aqui no 40 e assim vai, no 120 eu já iria até para o outro lado. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, articula, pensando na articulação mesmo, nesse impulso, nesse esticamento, nessa tensão, nessa ida e volta do corpo de vocês. Não tem certo ou errado, é pesquisa. Se não relembrar, não tem problema. recria. Ouve o que o teu corpo está falando hoje. E aí, cada ação, que era de abrir o armário, que era de pegar algo, de fechar o armário, de cada... alonga, castica cada parte disso. Não descarta nada. Abrir o portão. Entrar. Se jogar. Se jogar. Mas... Como é que isso vai assim? Como é que isso vai assim? Como é que isso vai assim? Esquece as outras partes do corpo, porque enquanto uma parte vai fazendo uma coisa, a outra metade vai fazendo outra. Para onde aquela outra vai? Para onde a mão direita vai? Para onde ela se amplia? Assim. E aí amplia o espaço. Amplia você e amplia o espaço, que é necessário. Agora, sem parar, já vou dizer para vocês. Então, agora vai ser a circunferência ao redor da cintura de vocês, lembra? Então, você vai percorrer toda a cintura de vocês. Então, se o movimento era esse, se no ampliado eu fiz isso e voltei, agora eu vou tentar percorrer todos esses pontos da circunferência ao meu redor. Então, eu parto daqui, posso ir para cá e voltar para cá. Isso. 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 Se trombar, não tem problema. Não tem problema. Isso. Isso. E transforma aí. Não tem problema. Isso. Isso. E o espaço é entre dois, exato. O espaço é entre os dois, exato. Precisa ampliar tanto que o espaço se torna entre os dois. Isso. Isso aí. E daí já lembra a terceira fase, que é o globo, o globo da morte. Você tem que percorrer todo o globo, como a moto no globo da morte, que percorre todos os espaços possíveis, todas as circunferências que compõem aquele globo. Então, é embaixo, é em cima, é plano superior, plano inferior, plano médio. Variação de velocidade, para subir precisa de uma velocidade, para descer precisa de outra, para dar a volta precisa de outra. Entende isso no teu corpo. E chega uma em que você memoriza, que você é capaz de repetir, uma sequência que você seja capaz de repetir. Aí, do globo, esquece a mímese da primeira e agora fica com a do globo. Você sabe de um patinho, você sabe qual o sentido disso que você está fazendo, mas já não é mais a mesma coisa. Mais, isso, 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 além, além, vai mais, mais, mais. Se ela andasse o globo também, como é que seria? Se ela andasse o globo também. O globo vai para cima, para baixo. Para, agora, onde vocês estão? Imobilidade dinâmica. Por dentro, sem. Por fora, nada. É não ser o resto da respiração que é necessário. Se ela andasse o globo também, se ela easse o globo também, se ela andasse o globo também. Amém. 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 Teu texto, Bruno. Qualquer frase. Quem não tem Deus, passou a acreditar em Deus depois do que aconteceu aqui. Felipe. Você conversa até com um anjo, né, Correira? Conversa até com um anjo. Desse que desce com bota de fogo do céu, né? Mas a língua do rio você não fala não, Correira. Paraíso é estado de graça, Zé. Bruno. Não é pra qualquer um, não. Arquétipo de água por dentro. Paraíso não é pra quem faz pirraças, Zé. Filipe, arquétipo da terra. E continua a partidura. E continua a partidura. A língua do rio você não fala não, Correira. A língua do rio você não fala não, Correira. Do alto, do cruzeiro, do cemitério. Oh, o Correira orquestrava os moribundos. Quem não acredita em Deus, passou a acreditar depois do que aconteceu aqui. Eu carrego em mim tudo o que é doença, Zé. Tudo o que é desgraça. Paraíso é estado de pirraça. Não é para quem faz pirraça, não. Terra e água, encontro. Encontro a partitura que sai disso. Terra e água. Ele é a sua galinha. Ele é a sua planta. Felipe, a relação que vocês tinham antes é a relação que vocês têm agora. A terra e a água. Paraíso. Para. Mobilidade dinâmica. Para. Para. Como você desenha isso? Como você desenha o seu corpo? Que narrativa está sendo feita? Está sendo criada aí? Para. 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 Cuidado com o glumbeamento. Como é que você segura a respiração? 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 Fecha a luz. Volta para o zero. 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 Volta para o zero.